Universo das Cozinhas agora de loja nova, aqui na Lapa. Então você tá aí no Portal dos Bandeirantes, Pirituba, Vila Nova Cachoeirinha, Casa Verde. É só correr pra cá. O projeto? No computador. Sem compromisso. Exatamente, sem compromisso nenhum. E além das cozinhas, tem também os dormitórios. Os dormitórios estão fazendo o maior sucesso, tá? Você tá querendo fazer um armário embutido pra sua residência. É legal, pode vir aqui, que aqui tem. Em sete vezes pra você pagar, tem o dormitório Lumina da Todesquina, e é o que aparece aí no seu televisor. Exato. Sete pagamentos de quantos, é? 189 nós estamos fazendo esta semana. Sete de 189. E tem o lançamento da Todesquina, dormitório em Marfim, não tem, ninguém tem ainda, nós já temos aqui o mesmo preço, sete de 189. Não é o método não, tá? É aquela projeção que está ali com todos os acessórios que existem internamente. Aí você já mostrou e esse é o preço? Esse é o preço. Tá bom, e o projeto sem compromisso? Sem compromisso. O melhor preço que tem na região. Mas tem uma promoção voltando, que é da cozinha Taiga, essa aqui. Semana retrasada, o pessoal pediu, veio, nós fizemos excelentes negócios na cozinha Taiga. Certo. O que aconteceu? Todo mundo que ligou pediu novamente, então voltou a mesma promoção pelo mesmo preço. Deixa eu mostrar, tem aramado e tudo nessa cozinha pra você. É com a pia, viu? A pia não está aqui de enfeite não, tá? É com a pia completíssima. Sai sete pagamentos de quanto? 170 reais. Tudo que aparece aqui, sete de 170 reais. Com a pia. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h. Romonteiro de Melo, 199. Na Lapa, o telefone é 864. Com sete nove... Meia, loja nova. É vinda do Goiás, 754, São Carteiro do Sul, telefone lá, 744. 3191. Universo das Cozinhas. Promoção do mês. Promoção do mês. São Carteiro do mês. Três, três, quatro. Três. Obrigado.